Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, bora lá pra nossa rotina semanal porque eles atualizaram mais uma vez a lojinha e nós vamos dar aquela conferida básica nos itens que eles adicionaram dessa vez. Já adianto aqui, obviamente, né, que são itens que já apareceram anteriormente, mas a gente vai dar aquela olhadinha de perto aqui, como sempre fazemos, e aproveitar pra poder conversar rapidamente sobre o final dessa temporada que está se aproximando, inclusive devemos ter trailer de gameplay do Takeda muito em breve. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se já tá ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeiaLua.net e confiram os últimos vídeos que publicamos ontem aqui no canal, falando sobre uma possibilidade aí de, quem sabe, né, um Street Fighter e Mortal Kombat. Um crossover entre as duas franquias acontecer, com base no que foi dito até mesmo pelo Nakayama, o diretor do Street Fighter, e também o outro que nós publicamos com novidades de Black Myth Wukong. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir. Esses itens que eles adicionaram na lojinha, dessa vez aqui nessa atualização desta semana, no caso. Vamos lá, buscando aqui os novos conteúdos. Só dá um grauzinho aqui no volume. Beleza, ó. Temos aqui de itens premium. Eles colocaram aqui pra gente duas gears, uma pro Scorpion chamada Honra Acima de Tudo e uma pro Liu Kang chamada Punhos do Fogo Sagrado, ambas custando 300 Dragon Crystals. E, como eu sempre digo aqui nos vídeos que a gente faz dessas atualizações da lojinha, já repito mais uma vez, não vale a pena gastar Dragon Crystals com isso aqui, galera. Porque a gente sempre consegue no modo invasões, fazendo os desafios aí, semanais e diários também. Então, assim, é besteira gastar dinheiro com esse tipo de item. E eles retornaram aqui mais uma vez com o Liu Kang, patrono vigilante, que nós conseguimos no santuário do jogo. Então, já fica aí avisado mais uma vez também pra vocês não gastarem seus Dragon Crystals com essa skin, porque a gente consegue elas sim no santuário com as nossas moedas douradas ali que farmamos, jogando invasões e tudo mais. Agora, aqui no temporário, eles colocaram diversas skins aqui, retornaram, né? Com diversas skins que já apareceram anteriormente pra nós. Milena Shiva Hanatai. Ela também está no santuário, então não gaste o seu Dragon Crystal pegando essa skin aqui. Vocês podem resgatar lá com suas moedas douradas. Eles retornaram aqui com a Kitana do Plano Terreno, que foi adicionado aí nessa temporada. Então, quem não teve a oportunidade de pegar, esse é o momento, caso queiram, né? Custando aí 500 Dragon Crystals. Temos aqui, mais uma vez aparecendo, o Smoke do Ultimate Mortal Kombat 3, aquela skin clássica do personagem aí que já apareceu nas temporadas anteriores. Eles estão retornando aqui. Na semana passada, nós tivemos aí do Sub-Zero do Mortal Kombat 3. Anteriormente também já tivemos, acho que do Scorpion, né? Voltando. E aqui eles colocaram a do Smoke novamente. E também, Reptile do Plano Terreno, que foi a skin que eles adicionaram junto com a Kitana do Plano Terreno e a Milena também. Então, quem curtiu essa skin, tem aí a possibilidade de pegá-la novamente, custando 500 Dragon Crystals. Aqui, eles retornaram, porque eu acho que já apareceu sim em outra ocasião, o Announcer Shinsung. Que é basicamente a voz do personagem, poder falar o nome dos lutadores, Fight, Fatality e tudo mais. Custando nada mais, nada menos do que 50 reais. Pois é, 50 conto pra poder adicionar uma voz no jogo. O pessoal tá muito louco, né galera? Cobrando 500 Dragon Crystals, que seria basicamente ali uns 25 reais, né? Pra algo que realmente modifica o jogo, digamos assim, porque muda a aparência do personagem. E aí, cobrando 50 reais pra uma voz que não faz diferença nenhuma. É só uma voz diferente que a gente vai ter. Eu acho que eles já deveriam ter repensado o valor desses Announcers aqui. E ter colocado até mesmo mais barato que as skins que a gente compra. Porque realmente, velho, isso daqui não é uma mudança drástica dentro do game. Que compensa e gastar esses 50 reais, né? E aí, a gente tem aqui mais uma Gear, que eles adicionaram pra gente nesse temporário. Temos a Asheret Tank, que está disponível aqui também. E as fichas de Fatality, que eles sempre trazem. A gente sempre consegue também pegar aí, evoluindo o nível de maestria dos personagens. Desconcluindo desafios e muito mais. Então, o que nós temos na lojinha? É isso, pessoal. Nada de novo. Sempre aquelas rotações repetidas, né? Até eles adicionarem novos itens na temporada seguinte, que é a do Takeda. E, falando em temporada do Takeda, faltam 20 dias pro encerramento dessa temporada. Nós tivemos aí o teaser do personagem na semana anterior, que o Ed Boon liberou pra gente no seu Twitter. Acho que eles não irão liberar outro teaser, né? Porque foi assim com o Homelander. Nós tivemos um teaser do personagem, mostrando somente a aparência dele ali naquela tela de conversa com o Liu Kang. Sem a voz dele e tudo. E um pouco depois, eles soltaram mais um teaser do personagem. Daí, trazendo a voz e mostrando os dois Fatalities dele. No Takeda aqui, a gente já teve um diálogo dele com o Scorpion. Já teve um pouquinho de gameplay. Então, eu acho que agora eles vão dar uma segurada realmente pro trailer de gameplay do personagem. Que não deve demorar muito pra poder chegar. Porque, assim, estamos aí a 20 dias do fim dessa temporada. Nós estamos aqui na semana do dia 2. Hoje é dia 2, no caso. E aí, ó. O Takeda, ele chega no dia 23 de julho. Então, sem ser na semana que vem, que começa no dia 8, né? Segunda-feira. Na semana do dia 15, eles já devem liberar esse trailer pra gente. De gameplay, no caso do Takeda. Ou pode ser que eles segurem pra Evo. Porque a Evo já vai chegar aqui também entre os dias 19 e 21 de julho. Vamos aguardar aí pacientemente. Quero muito ver mais detalhes do Takeda e tal, né? Porque só esse pequeno trechinho que eles mostraram pra gente ali me deixou bastante empolgado pro personagem. E é claro que eu quero ver muito mais dele aí no seu trailer de gameplay completo que nós vamos ter antes do fim dessa temporada. E agora eu quero, obviamente, saber de vocês aí, meus amigos, como é que tá a expectativa pra chegada do Takeda. E o que vocês acharam dessa rotação da lojinha, mais uma vez aqui, obviamente, trazendo itens repetidos. Eu vou dar meus comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais. Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. E até mais.